Ares, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você já se perguntou como pode melhorar seu bem-estar diário enquanto avança em seus projetos? Hoje é o dia perfeito para começar a tomar decisões que te impulsionem nessa direção. É hora de prestar atenção na sua saúde e hábitos diários. Certifique-se de descansar o suficiente, pois uma boa noite de sono te ajudará a se sentir mais otimista e a enfrentar os desafios com uma atitude melhor. Seu humor vai melhorar, você ficará mais tranquilo e isso te permitirá resolver conflitos com mais facilidade. Amor Nas suas relações, o que você mais valoriza neste momento é a estabilidade emocional. Este é o melhor momento para ter uma conversa sincera com seu parceiro, especialmente sobre assuntos importantes, como questões relacionadas à casa. Dinheiro Mantenha calma e organize bem suas ideias. É crucial planejar seus passos com clareza antes de tomar decisões importantes. Trabalho No trabalho, você terá a oportunidade de lidar melhor com as situações ao seu redor. Sua capacidade de manter a calma te permitirá ser mais eficiente e assumir o controle das coisas com mais facilidade. Obrigado por assistir. Tenha um ótimo dia e não se esqueça de se inscrever. Nos vemos amanhã. Salmo No trabalho